Vou chamar os mestres, eu gostaria que os mestres viessem aqui ao palco para fazer a roda de mestres. Vamos deixar para a gente aplaudir só depois todos os mestres, para não ficar perdendo muito tempo. Mestre Ney, da Alemanha. Mestre Suíno, do Goiás. Mestre John, do Pará. Mestre Abel, do Pará. Mestre Sazuki, da República Tcheca. Mestre Muralha, da Colômbia. Mestre Cobrinha, de São Paulo. Mestre Cobrinha, da França. Mestre Davi, de São Paulo. Mestre Etienne, do Espírito Santo. Mestre Vizinho, do Maranhão. Mestre Tutuca, do Maranhão. Mestre Pezão, do Maranhão. Mestre Zemanuel, do Maranhão. Mestre Jorge, do Maranhão. Mestre Faberara, do Maranhão. Mestre Militar, do Maranhão. Mestre Rita, do Maranhão. Mestre Índio, do Maranhão. Mestre Senzala, do Maranhão. Mestre Pedro, também do Maranhão. Mestre Bamba, também do Maranhão. Mestre Marco Aurélio, do Maranhão. Mestre Miag, do Maranhão. Mestre Jota Jota, da França. Mestre Evandro, do Maranhão. Gostaria, também, de chamar os contramestres. Contramestre Bolejo, da França. Vem pra Valdão de Mestres. Contramestre Marro, do Maranhão. O Mestre Negão, do Maranhão. Mestre Negão, que está presente. Contramestre Cabeça, do Maranhão. Contramestre Walter, do Maranhão. Formando de Gato, do Pará. Gostaria de chamar os instrutores, professores, do atual Capoeira, para compor a bateria. Para que os mestres possam jogar. Fofoquinha, Caveira, Sururu. Por favor, instrumentos. Agora sim, depois de apresentar todos, todos já estão no palco. Gostaria de pedir uma salva de palmas a todos. Aos 13 dias do mês de novembro de 1978, nascia em São Luís, capital do Maranhão, Iralbas de Mendes Souza. Em 1993, aos 13 anos, iniciou sua caminhada em uma das manifestações mais significativas do mundo, a Capoeira. Os primeiros contatos ocorreram com os amigos na Vila Palmeira, bairro onde residia. Em especial, hoje, mestre Bal, que o levava para participar das rodas de maneira informal. Posteriormente, começou a treinar com o mestre Jorge Navalha. E o que era apenas um lazer, passa a ser a sua filosofia de vida. Em 1997, Betinho passou a treinar com o mestre Mão de Onça, na Associação de Capoeira Mará Brasil, onde, em 1999, recebeu a graduação de aluno formado de segundo grau, das mãos do mestre Evandro, fundador do grupo Mará Brasil. Neste interim, no final de 1998, Betinho começou a ministrar aulas na cidade de Pinheiro, município localizado na Baixada Maranhense, organizando o primeiro evento de capoeira nesta cidade. Pode-se destacar também o ano 2000, com a Fundação de Lação Palmeira Capoeira, entidade formada por três contramestres e quatro professores, neste mesmo ano. Betinho foi convidado pelo mestre JJ para embarcar numa viagem para Bordeaux, na França, onde permaneceu com 45 dias. A partir deste momento, realizou diversas viagens com destino à França, até que ele, em 2004, passou a residir definitivamente na França, dando continuidade à transmissão de conhecimentos conditos na capoeira aos franceses. Em 2007, foi graduado a professor pelo mestre Mão de Onça e, cinco anos depois, a contramestre pelo mestre JJ. Fundou a Aliança de Treinamento, unificado pela Arte Luta Capoeira, atual capoeira. Em 13 de agosto de 2013, com alunos do Brasil e da França, desenvolvendo um trabalho em prol do desenvolvimento e fortalecimento da capoeira, preocupando-se com a perpetuação de seus fundamentos, rituais e tradições, repassando aos seus alunos valores de extrema importância, como respeito, ética, profissionalismo, dentre outros que, em sua concepção, não podem faltar na formação de um detentor da capoeira. O objetivo atualmente contra mestre Pedinho é preservar, valorizar, salvar, guardar e incentivar a prática da capoeira, símbolo da cultura brasileira, dentro da atual capoeira e em todos os lugares que se fizer presente, através de intercâmbio em outros países, estados e municípios. E, a partir deste exato momento, com seu reconhecimento pela continuidade da capoeira e o recebimento do título de mestre, passa a ser um guardião de valores presentes e difundidos através da capoeira ao longo de toda a sua trajetória. Neste momento, eu chamo o mestrezinho, passo a palavra ao mestrezinho, a partir deste momento. Hoje é um dia muito importante para a capoeira em geral e, principalmente, para a capoeira do Maranhão. Hoje estamos aqui com a formação de mestre do contra-mestre Betinho. O Betinho é uma pessoa que eu posso falar, passando muito tempo juntos e hoje estamos aqui fechando um ciclo de 24 anos atrás. Então, hoje estamos em festa. O Betinho, eu acho que passou pelo seu aprendizado por muitas pessoas, né? E todos nós vivemos da mesma escola no Maranhão Brasil, né? Todos nós somos alunos do Mestre Abano. E a gente foi, aprendemos muito, tá? E até chegando nessa jornada de hoje. Hoje eu acho que o Betinho, ele nada mais é do que todo o aprendizado que ele aprendeu com todas as pessoas que ele conviveu, né? Eu acho que com o Mestre Abano, comigo, com o JJ, com o Mão de Onça. E hoje, ele está aqui, né? Finalizando esse ciclo. E também admiro muito, né? Por tudo que eu passei perto dele. Eu pude ensinar, ele se adaptando. E treinar sempre foi o forte do Betinho. Posso falar isso porque eu convivei com ele perto. O Betinho sempre foi um cara determinado, né? Sempre ele gostou de treinar. Então, eu acho que eu, como Mestre, eu me sinto muito missão cumprida, né? Porque foi uma pessoa que eu vi toda a sua formação, Betinho. E eu acho que você, pela força de vontade, pela sua determinação, pela sua garra, pelo compromisso que você orou até hoje pela capoeira, né? a uma pessoa que é um ato que merecedor, Betinho. Você foi uma pessoa que provou a tudo e a todos, né? O merecimento dessa nova estrada agora que você vai enfrentar, né? E também eu acho que o ponto crucial é que você fez tudo isso por todos os seus alunos, né? Hoje, todos os seus alunos devem ter um reconhecimento, né? E orgulho da sua pessoa. E isso você vai levar para o resto da vida, tá? Então, Betinho, a partir de hoje, bem-vindo a essa nova estrada da vida. Então, quem vai... Agora passagem da corda em seguida a roda dos mestres gostaria também de convidar para o palco também o contra-mestre Cabeludo seja bem-vindo, mestre tenha vontade para o palco Aplausos Agora a roda do mestre para que os mestres possam